Tornados São tão imprevisíveis quanto mortais. Eles surgem do nada, tocam o solo por apenas alguns segundos e deixam destruição e tristeza em seu rastro. Agora, imagens terríveis de tornados extraordinários e as histórias por trás deles em Chuva de Tornados. Poderoso Destruidor Impressionante Quase todos os anos, os tornados percorrem a parte central da América, desde o norte do Texas até Iowa, numa área conhecida como Alameda dos Tornados. Em geral, eles começam a ocorrer na primavera, quando o ar frio das montanhas rochosas encontra as correntes de ar aquecidas do Golfo do México. Os moradores da Alameda dos Tornados sabem muito bem que a temporada dos tornados pode ser uma época de terror. Mas em 2008, os tornados chegaram mais cedo e se deslocaram por um território maior que qualquer outra temporada em anos. Em geral, quase dois terços dos tornados surgem entre abril e junho, mas esse ano foi diferente. Oh, meu Deus! Os tornados começaram a se manifestar no dia 7 de janeiro. 74 dessas nuvens funil abalam seis estados nos quatro dias seguintes. Oh, Deus! Em seu esteio, 88 milhões de dólares de prejuízos e quatro mortos. Vivo aqui há 29 anos e nunca vi um tornado em janeiro. Poucos esperavam que um tornado surgisse assim tão cedo, no inverno. Mas, apenas quatro semanas depois, outra surpresa. Uma série de supercélulas surgiu numa terça-feira, provocando em um único dia o evento mais mortal do gênero em uma década. 5 de fevereiro, enquanto milhões de americanos vão às urnas, uma tempestade castiga Oxford, no Mississipi. Ela se desloca para o nordeste, a direção tomada pela maioria das tempestades que geram tornados. Por volta das sete horas, os ventos fortes se transformam num tornado perto da cidade universitária de Jackson, no Tennessee. Os estudantes da Union University, que filmavam uma suposta tempestade, percebem que um monstro avança contra eles. O que é isso? Esse tornado está na casa! Ele surgiu do nada. O vento aumentou, passando de 16 a 128 quilômetros por hora, em segundos. Meu colega Arrow dizia, corra! Houve uma explosão enorme e o prédio veio abaixo. O sótão ruiu e as paredes caíram por cima. Gritos de terror e dor ecoam dos escombros. Meu grupamento foi o primeiro a chegar. Com toda a certeza, aquilo parecia mais uma verdadeira zona de guerra. Só destruição por todos os lados. Carros empilhados, casas totalmente destruídas. Não restava nenhuma dúvida de que nós iríamos lidar com centenas de fatalidades naquela noite. Mas esse tornado só começava a reclamar suas vítimas. Ele seguiu rumo ao Nordeste, destruindo fazendas e campos. Foi o tornado mais devastador a atingir o Tennessee em 33 anos. Em um dia, Tennessee, Mississippi e Kentucky registraram mais de um bilhão de dólares em prejuízos. As pessoas do condado de Macon, no Tennessee, que poucas horas antes participaram de uma votação, agora vasculhavam os destroços e procuravam freneticamente pelos entes queridos. Tudo começou na semana da eleição, em 5 de fevereiro, que marcou quase um recorde em números de tornados para o início da temporada. Quase ninguém espera tornados no início de fevereiro. E isso pode ter sido um fator determinante para o grande número de mortos que ocorreu naquela semana. Na Union University, 80% dos dormitórios estão destruídos ou danificados. Havia vítimas presas sob enormes pedaços de concreto que ruíram sobre elas. Os bombeiros ouviam os gritos das vítimas que não conseguiam ver. Havia 16 estudantes soterrados. Matt Taylor era um deles. Eu só gritava, por favor, alguém me ajude, alguém me ajude! Eu fiquei surpreso diante dos escombros e disse, não é possível que esse cara ainda esteja vivo. Após horas de escavação, Matt Taylor e os outros 15 estudantes soterrados conseguem sair vivos. Foi como se os braços de um anjo tivessem me tirado de lá. Foi incrível a forma como me tiraram. Sou muito grato. 51 estudantes foram levados ao hospital. Felizmente, não houve nenhuma morte. Eu não sei como sobrevivemos àquilo. Todos nós deveríamos estar mortos. Sinceramente, foi um milagre de Deus não ter ocorrido nenhuma fatalidade. O tornado, que percorrera 197 quilômetros, do Mississipi até o sul de Kentucky, era apenas um dos 80 que assolaram a nação naquela superterça. Nove estados foram atingidos e 22 pessoas morreram. Apesar da destruição, a maioria desses tornados era do nível EF3, o nível médio na escala que classifica os tornados. EF é uma referência à escala Fujita, o nome do cientista que a criou. Conhecida como escala F antes de 2007, a escala EF vai de 0 a 5 e se baseia no nível dos estragos causados e na velocidade do vento do tornado. Um EF0 atinge cerca de 117 quilômetros por hora, mas um EF5 pode chegar a 512 quilômetros por hora. Estar num tornado EF4 ou EF5 é como estar perto de uma serra circular, sendo que o tornado é a lâmina giratória. Só que, em vez de serragem, há pedaços de metal, de madeira, estilhaços e outros detritos no ar a velocidade de 321 quilômetros por hora. Se você já se questionou como seria estar no centro de um tornado EF3, dê uma olhada nisto. Kenny Allen e Corey Hartman estão perto de Silk City, em Iowa. Kenny Allen e Corey estão no meio de um EF3. Ventos de até 265 quilômetros por hora açoitam as janelas, tentando arrancar o carro da estrada. Em minutos, tudo acaba. Eles sobreviveram, mas o tornado se revelaria assassino. Mais tarde, naquele dia, o mesmo tornado atinge um acampamento de escoteiros em Iowa. Ele veio com tudo, pegando os escoteiros de surpresa e soterrando os garotos sob tijolos e vigas. Ele arrancou as árvores, arrancou os prédios e arrancou o telhado. Ele era imenso. A porta abriu e todos gritavam, pra baixo das mesas, pra baixo das mesas. Então corremos pra lá. Eu puxei um de meus amigos e, de repente, o tornado levou o prédio. Quatro escoteiros morreram e 40 ficaram feridos. E os tornados seguiam avançando. É maio de 2008, e um tornado EF-5 avança para a cidadezinha de Parkesburg, em Iowa. Ele destrói casas a 482 quilômetros por hora, reduzindo-as a estilhaços. Olha essa coisa. Nossa, caralho! Um EF-5 é o tornado mais possante. Esse atinge mais de um quilômetro e meio de largura. Esses tornados raramente são vistos de perto. Mas nesse dia, uma câmera de segurança no First State Bank, em Parkesburg, em Iowa, registrou esta cena assustadora. O EF-5 atinge a casa de Kent Kurtz, bem em frente ao banco, e a destrói inteira. No interior, as câmeras captam outra cena inesquecível. O banco explode. As janelas à prova de bala são reduzidas a carros. O tornado devasta Parkesburg e se desloca novamente. Há um fogo, está lá. Ele está chegando a nós. Deixe-me sair daqui. Sim, sim. Conforme percorre as planícies, o tornado perde força e passa a EF-4, atingindo o solo nas cidades de Hazelton e Cedar Falls, em Iowa. Embora seja um EF-4, o tornado rodopia a 321 km por hora, arrancando as casas de suas fundações. Ele finalmente diminui para o nível EF-2, mas ainda tem quase 19 km de diâmetro, e os danos são assombrosos. Quando o terror acaba, há 222 casas destruídas, 8 pessoas mortas e pelo menos 50 feridas. É a pior tempestade a atingir Iowa em 60 anos. E a casa em Parkesburg? O dono, Kent Kurt, estava em casa quando o tornado atingiu. Milagrosamente, ele sobreviveu. Somente em um mês de 2008, os Estados Unidos se safaram da violência dos tornados. O céu se manteve limpo em abril, mas depois, o ano recordista prosseguiu. No dia 10 de maio, uma supercélula gera sete tornados que abrem um buraco no centro da lameda dos tornados. Ventos fortes sopram a velocidade de 265 a 281 km por hora. De repente, ele se desvia, e o olho do monstro se concentra na diminuta cidade mineradora de Pitcher, em Oklahoma. As 1.600 pessoas que vivem aqui deveriam se mudar devido à poluição da mina de zinco. Agora, muitos jamais terão a chance. O tornado atinge Pitcher, destruindo 20 quarteirões da cidade. Reparem que há um pedaço de carpete sobre aquela árvore. Esta é uma cidade mineradora, que foi envenenada pelo chumbo. John Hutchinson se escondeu em casa com a família quando o tornado EF-4 chegou. Entramos no closet e ficamos agachados no chão. Mas a casa de Hutchinson foi arrancada das fundações e lançada a 20 metros. A minha mulher estava ao meu lado com o nosso netinho nos braços. Qual a idade dele? Dois anos. Dois anos? E a minha filha, Tracy, estava ao lado dela com o nosso outro neto. A fúria desse EF-4 deixa 150 pessoas feridas e 7 mortas. Os moradores não se dispõem a reconstruir. A população de Pitcher agora é metade do que era antes do tornado. Seu nome é a supercélula. A mais severa das tempestades. Ela gera fortes rajadas de vento, chuva torrencial e granizos enormes. Um risco ocupacional na vida de um caçador de tempestades. Primeiro parecia uma bola de golfe, depois uma bola de tênis e depois de beisebol. Por fim, o granizo parecia uma bola de softball. Foi uma situação tensa. No dia 22 de maio, uma forte tempestade de granizo atinge em cheio o Colorado. Grandes bolas de gelo duras como rocha atingem o lago Windsor. É o cartão de visitas de um tornado. E o tornado vem logo atrás. Soa o alarme, enquanto as 19 mil pessoas que vivem em Windsor buscam segurança. A supercélula gera um EF3 furioso que atravessa a cidade. O tornado explode impiedosamente, transformando os bairros mais novos e mais bonitos de Windsor num ferro velho. Os ventos de 265 quilômetros por hora fazem os vagões de trem voarem como aviões de papel. Mais de 100 casas são reduzidas a escombros. Muitos em Windsor terão de reconstruir tudo. No dia seguinte, o horror domina o horizonte de Oklahoma City. Um tornado épico do tipo EF3 está arrasando o condado de Kingfisher. É um de uma dúzia que devasta terras cultivadas como um enxame de gafanhotos. Repórteres e helicópteros rastreiam o tornado. Esse tornado não tem nada a se mexer com. Esse é um tornado enorme. Eles avisam o serviço meteorológico e as estações de TV para alertar os moradores que estão na rota mortal do tornado. Mas é impossível contatar as pessoas que estão no solo e a nuvem funil se dirige a uma fazenda. Seis funcionários e 3.900 porcos estão ameaçados. Tudo que o pessoal do helicóptero pode fazer é assistir impotente. E então ele chega. Os ventos implacáveis destroem o local. Fragmentos dos telhados metálicos voam como lâminas de cortador de grama. Surpreendentemente, todas as seis pessoas lá dentro sobreviveram agachadas atrás de uma parede de tijolos. Os destroços voavam por todo o lado. Os vidros quebravam e as portas batiam. A maioria dos porcos também sobreviveu. O vizinho, Jerry Taylor, avalia os danos à sua casa. Eu tinha dois trailers para transportar animais, mas ainda não os encontrei. Podia ser pior. O tornado Lacey era um de uma dúzia que atingiram essa área em Oklahoma naquele dia. As cenas mostram um tornado americano recordista. Mas ninguém que o testemunha sabe que ele entrará para a história. Contudo, se você estivesse lá, quando buscaria se abrigar desse tornado iminente? Agora? Ou agora? E que tal agora? Essas são três visões diferentes do tornado mais destruidor da história de Wisconsin. Era o dia 18 de agosto de 2005. Oh, man! Olha tudo o desíbe. I think that's a Volkswagen. It's going right into downtown Stoke. Olha tudo bem que ele é! Oh, meu Deus! Sucked into the neighbor's house. Okay, not your barn. Holy... We're gonna have to hold each other. Oh, the whole... is going! Holy... Quando o tornado passou, havia uma pessoa morta e dezenas feridas em Stoughton. O tornado destruiu ou danificou mais de 200 casas. 2004 foi ainda mais mortal naquela região. No dia 12 de junho, na área central do Kansas, há um tornado potencialmente mortal em formação. Essa é a visão do satélite de Kansas às duas da tarde. Por volta das 3h30, o ar seco do noroeste atinge o ar úmido vindo do sudeste e três supercélulas formam um arco acima do estado. Uma supercélula é uma tempestade com uma rotação circular persistente. Cerca de 30% delas geram tornados. A formação desse tornado segue uma sequência previsível. Ele combina a corrente giratória de ar ascendente de uma tempestade comprimida por uma corrente descendente que esteja próxima. Para ilustrar, pense nos patinadores olímpicos. Eles começam rodopiando devagar e depois, quando estendem os braços, rodopiam bem mais depressa. O tornado atravessa o campo e destrói tudo em seu caminho. O tornado atinge um sobrado e o ergue no ar, espalhando-o em todas as direções. Os carros são atirados como copos de papel. Após percorrer mais de 8 quilômetros da zona rural do Kansas, o tornado enfraquece e começa a se elevar. Como insulto final, ele percorre um lábio, erguendo um spray de água e morre num campo de terra. O tornado durou 12 minutos e deixou um rastro de destruição de 400 metros de largura. Destruiu três casas e feriu duas pessoas. Carros foram achados a 180 metros de onde estavam estacionados. Mas como ele passou por uma área pouco populosa e com poucas construções, a classificação final desse tornado, segundo os danos, é EF-3. Ele foi apenas um dos 124 tornados que atingiram o Kansas, nesse ano recordista. Poucos tornados superam a investida de um EF-5 em maio de 2007 em Greensburg, no Kansas. O tornado mais devastador que atingiu o Meio Oeste em quase uma década. Ele se desloca à noite, deixando um rastro de destruição de 27 quilômetros de largura e 35 quilômetros de extensão. Os ventos sopram continuamente a 320 quilômetros por hora, com picos de até 480 quilômetros por hora. Casas são erguidas das fundações, carros voam pelo ar e estruturas de aço são destruídas. O tornado de Greensburg enfiou pedaços de metal nas árvores tão profundamente que eles receiam removê-los, temendo matar as árvores. As piores consequências que já vi foram as causadas pelo tornado de Greensburg, em Kansas. Foi uma devastação total. Ele tinha quase 3 quilômetros de largura. Foi direto para a cidade e permanecia sobre cada local durante 10 ou 12 minutos, triturando qualquer coisa que estivesse embaixo. Parecia a explosão de uma bomba. Ouvi histórias sobre pessoas que viveram a vida toda naquela cidade, mas não conseguiram achar suas casas. Eu andei pela cidade. E senti muita pena daquela gente. 95% de Greensburg ficou destruída. E 11 pessoas morreram. Mas as autoridades acreditavam que o número de mortos seria bem maior, não fosse pelo sistema de alerta local contra tornados. Um único tornado violento pode ser devastador, mas uma série de tornados menores, às vezes, pode causar muito mais danos. Foi o que aconteceu no dia 4 de maio de 2003, num dos eventos mais mortais da década. Mesmo os observadores mais experientes não conseguiam prever onde o próximo surgiria. Um imenso tornado em forma de cunha se forma acima de Cranston Line, em Kansas. Outro se forma perto de Girard, em Kansas. Foram as piores adversidades climáticas já enfrentadas em qualquer semana na história dos Estados Unidos. 401 tornados atingiram o solo entre os dias 4 e 10 de maio, resultando em 48 mortes e quase 1 bilhão de dólares em prejuízos. O que aconteceu no dia 4 de maio de 2003, olha lá, bebê! Isso é vício! Vamos lá, isso é vício! Oh, meu Deus! A cidade de Oklahoma é uma das mais propensas a tornados na América. E no dia 3 de maio de 1999, ela e as cidades vizinhas foram atingidas pela sequência de tornados mais danosa e prejudicial da história dos Estados Unidos. O dia começa quente e ensolarado, mas no meio da tarde, nuvens de tempestade formam supercélulas sobre o estado. Novos alertas são divulgados rapidamente. 32 quilômetros a sudoeste de Oklahoma City, um funil começa a emergir das nuvens. Um radar Doppler avalia os ventos rodopiantes do tornado e indica 512 quilômetros por hora. É a mais alta velocidade já registrada. E aí? O que direção é? Oh, temos uma vortiza. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso tem de ser grande. Olha aí! Isso é incrível. Isso é absolutamente incrível. Olha aí, vai lá. Olha aí. Olha aí! Olha aí! Olha aí! SISTERS! Olha aí! Olha aí! Olha aí,paus! Olha aí,paus! Olha aí,paus! O violento tornado se desloca da área rural para os subúrbios, erguendo telhados e destruindo casas. O tornado segue rumo ao nordeste pela rodovia 44, lançando caminhões fora da estrada e obrigando os pedestres a buscar abrigos improvisados. De repente, ele para. Mas não para por muito tempo e outros tornados se formam por perto. O que é? 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 Havia devastação por todo lado. 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 Eles correm para um elevado na rodovia. Ao chegarem lá, um pai e suas duas filhas apavoradas também buscam refúgio. O grupo se agacha e a nuvem funil de 1.200 metros arremessa uma minivan na estrada. De repente, o tornado está bem em cima deles. Quando o repórter acha que tudo terminou. Finalmente, a tempestade vai embora, deixando a garota tremendo. Eles escaparam, é verdade. O tornado está bem em cima do tornado, é a melhor coisa a fazer se for pego no local exposto. O tornado de Andover, o tornado de Andover matou 24 pessoas e deixou um prejuízo de 62 milhões de dólares. Mas as cinco pessoas sob o elevado sobrevivem, assim como as duas na minivan. O caminhoneiro, o caminhoneiro de Andover, o caminhoneiro de Andover, o caminhoneiro de Andover, o caminhoneiro de Andover, o caminhoneiro Robert Brown ficou muito abalado. Ele estava em sua carreta quando o tornado a virou na rodovia. Não dá para descrever. Ela rolou de lá até aqui umas cinco ou seis vezes. Poucos estiveram mais perto de um EF-5 que Scott McPartland. Se consegue escapar vivo, tem muita sorte. Scott rastreia tornados há mais de 20 anos. No dia 12 de maio de 2004, ele arriscou a vida ao filmar essa cena perto de Ática, em Kansas. Quanto mais perto você chega, mais você se arrisca. Não há muita chance para erro, caso o tornado decida mudar de rumo. Se estiver muito perto, não haverá tempo para fugir. O poder destruidor dos tornados que geram esses ventos é assombroso. Eles arrasam casas, fazendas e até cidades inteiras. A maior velocidade alcançada por um tornado nos Estados Unidos foi de 511 quilômetros por hora, registrada perto de Oklahoma City, no dia 3 de maio de 1999. Mas no dia 23 de junho de 2007, um tornado quase tão forte atinge o solo do Canadá, a velocidade incrível de 508 quilômetros por hora. Essa é uma cena rara do tornado mais forte e veloz da história canadense. Mostra o F-5 atingindo a pequena cidade de Ilai, em Manitoba, logo acima de Dakota do Norte. Esse cilos tem mais de 60 metros de altura, mas não tem chance alguma contra esse possante tornado. Em segundos, o fórtice do tornado engole os cilos e tudo em seu caminho. Qual o resultado? Ele deixa 19 pessoas desabrigadas e um prejuízo de 4 milhões de dólares. Mas não é preciso um EF-5 para causar uma devastação imensa. Eis o que um tornado com ventos de 420 quilômetros por hora pode fazer. No dia 8 de junho de 1995, em Tampa, no Texas, um cinegrafista amador registra um que ficará na história. Embora não seja incomum uma nuvem funil erguer um carro de uma tonelada. Esse tornado impiedoso manda pelos ares um trator agrícola de 13 toneladas. O violento EF-4 destruiu 200 casas e 50 empresas, deixando para trás 30 milhões de dólares em prejuízos. Aqui, vemos outro EF-4 destruindo toda a cidade de Manchester, em Dakota do Sul. Veja como o tornado se dirige a uma casa. Essa construção existe há mais de 100 anos, mas hoje, 24 de junho... Veja de outro ângulo a chegada do terror. Ele arranca o telhado. Depois os aposentos são destruídos, parede por parede, e levados como papel. Agora vemos uma picape sendo erguida a 60 metros no ar. Quando tudo termina, eis o que restou da casa e da picape. Deve ser um bom carro. A cidade de Manchester foi completamente arrasada pelo tornado. Todas as casas foram destruídas, e desde então, ninguém mais as reconstruiu. No dia 25 de junho de 2007, um monumento de granito foi erguido na cidade fantasma para celebrar sua história, honrar as pessoas que viveram ali, e lembrar a todos que os tornados são impiedosos. Embora aprendamos mais sobre os tornados a cada ano, os cientistas ainda não sabem direito como prever onde e quando eles irão ocorrer, nem como proteger as pessoas que vivem em sua trilha mortal. Mas os cientistas sabem muito bem que os tornados são uma das forças mais terríveis e destruidoras da natureza. E sabem que no próximo ano... Talvez ocorra outra chuva de tornados. Versão Brasileira DPN Santos Transcrição ou Equipe VIDA O Antônio Induto Pjektion Legenda por Sônia Ruberti